Música Sobre a arbitragem, sobre alguns lances do segundo tempo, a sua opinião por gentileza Rogério Eu acho que foi um jogo bem disputado, o Fortaleza veio aqui, fez um bom trabalho hoje Primeiro tempo um pouco mais para o Corinthians, segundo tempo acho que o Fortaleza dominou as ações Fazia tempo que eu não vi o Corinthians aquado assim né No campo de defesa e acho que isso é uma ilusão, acho que nós temos que valorizar o trabalho que as pessoas do VAR fizeram hoje Todas as bolas, acho que não tem dúvidas nenhuma né Todas as bolas hoje que tiveram mão foram paradas, o jogo foi parado todas as vezes né O juiz foi ao monitor, olhou todas as vezes que teve lance de toque de mão Enfim, eu não tenho dúvida, acho que todo torcedor do Fortaleza está extremamente feliz Nós já contra o Flamengo, nós tivemos um caso desse, onde o juiz foi ao monitor, assim como hoje o hábito também foi ao monitor verificar A mão do jogador do Corinthians, lateral direito do Corinthians Um tempo que a gente só tem é que glorificar essas pessoas que estão fazendo esse belíssimo trabalho É um belíssimo trabalho É que já, né, a gente vê jogo pós-jogo Como vem melhorando esse tipo de atuação O Fortaleza é um time que só tem a agradecer realmente a A maneira como as pessoas vêm se portando na arbitragem com o Fortaleza Eu acho que em Fortaleza todos estão extremamente satisfeitos São jogos seguidos que todo mundo vem vendo na televisão Cada vez que tem um lance duvidoso, eles olham a favor do Fortaleza E graças a Deus, contra o Fortaleza, sempre é deixado de lado Nunca mais com nada Então nós somos extremamente beneficiados E o VAR está aí para isso Ele dá a direção, a conotação O Fortaleza só tem a agradecer a arbitragem do futebol brasileiro A maneira como os hábitos vêm conduzindo os jogos contra nós É claro, Rogério, que você está visivelmente incomodado com isso Para você, o que seria feito para melhorar o VAR? O que para você é essa questão dos jogos? O VAR é perfeito, o VAR é perfeito Ele dá o caminho do campeonato, como todos esperam Já falei, o juiz parou hoje quando deu a mão do Macedo Ele olhou no monitor, foi avisado, olhou no monitor E deixou o lance seguir Como foi contra o Flamengo, lembra? Aquela cabeçada também Sem querer bate na mão do Quinteiro Como em tantos outros jogos Então assim, o VAR está fazendo o trabalho deles Os hábitos que estão lá em cima estão trabalhando bem O hábito do campo não está tendo dúvidas nenhuma Nós não temos absolutamente nada para reclamar Só temos a aplaudir Um, dois, três, coletiva Era o que a gente esperava O Fortaleza tinha, eu tinha ao menos essa noção Antes do começo do campeonato E eu acho que é o que o Fortaleza esperava Um time que está sendo extremamente beneficiado pelo VAR E que vem tendo seguidamente lances a seu favor Durante todo o campeonato Você acha então que o VAR, de repente, está olhando camisa Está olhando para o time de mais expressão? De jeito nenhum O que eu estou falando O VAR beneficia a gente quase todos os jogos Nós até queremos parar de pedir para que Se não vai ficar uma coisa chata Algum clube no futuro Pode reclamar da gente ainda, né? De repente, se a gente conseguir escapar do rebaixamento De tantas dúvidas que caíram para o nosso lado Ao longo do campeonato Então a gente só tem aqui a elogiar Realmente tanta arbitragem Quanto as pessoas que operam o VAR Fortaleza se sente extremamente tranquilo E justo pela maneira como vem sendo conduzido os jogos Em que o Fortaleza faz parte Não tem crítica nenhuma ao VAR Rogério, falando do jogo É claro que para você deve ter sido difícil preparar De acordo com o adversário Porque era um técnico novo Que assumiria o Corinthians Te surpreendeu, de repente, uma saída de três Com o Avelar Às vezes como um terceiro zagueiro Mais amplitude Algo que de repente não tinha Com o Carilho e o Coelho em pouco tempo colocou Surpreendeu isso ou para você não? Não, o Coelho joga no sub-20 Com três homens pelo meio, né? E a gente já esperava dois Eu esperava o Pedrinho um pouco mais aberto Do que no meio Isso eu esperava realmente Com o Vital um pouco mais centralizado E o Pedrinho Ele liberou bastante, né? O menino pela direita Liberou bastante Mas assim O time marcou bem E no segundo tempo Marcou ainda melhor a equipe do Corinthians E conseguiu propor o jogo Teve as oportunidades Teve gol Que foi anulado em bola parada Que estava impedido E teve todos esses lances Revisados pelo VAR Que foram parados Tanto que foi sete minutos de acréscimo Que foram todos O árbitro veio até a beira do campo várias vezes Olhou no monitor todos os lances Infelizmente não foi constatada Nenhuma irregularidade nos lances Não é pra nós Mas como nós já cansamos De tanto benefício da vitrage Hoje a gente até deixa Sem reclamação nenhuma Com relação ao VAR No segundo tempo, Rogério O Fortaleza saiu um pouco mais Até quando estava atrás no placar A sua estratégia inicial Era justamente essa A gente viu um 4-4-2 Bem compacto Você usando daí Um contra-ataque muito veloz Assim saiu o primeiro gol Ali nas costas do Júnior Urso É claro que depois Atrás do placar A estratégia tem que ser adaptada É, nós tomamos o gol muito rápido O gol de empate Na verdade O primeiro gol Era uma bola nossa Nós fizemos uma virada de jogo Um pouco precipitada Sem necessidade De sair jogando tão rápido E no contra-ataque O Corinthians acaba fazendo gol Depois voltamos logo No segundo tempo Com uma jogada bem manjada Do Corinthians Que tanto o Janderson Quanto o Pedrinho Os dois sempre cortam muito pra dentro Pra fazer esse cruzamento São jogadas bem características Nós treinamos Inclusive fizemos um treino Só sobre isso Mas não foi possível Evitar o gol E aí nós empatamos E acho que ficamos bem melhor no jogo Nos últimos 20, 25 minutos O Fortaleza dominou o campo Teve coragem Saiu pro jogo Teve esse lance Que o VAR nos informou Que o hábito foi até aquele Da beirada do campo Que ele foi olhar no monitor Que infelizmente Ele não deu o pênalti E depois o Fortaleza Dominou a partida Até o final Fazia tempo que eu não vi Um Corinthians tão nervoso Nos últimos minutos Mas não deixa de ser também Um ótimo time Que toca bem a bola Mostrou isso no primeiro tempo É um time que trabalha bem essa bola Tem jogadores de qualidade É um time que Que também tem méritos Pela vitória Rogério A gente vê Claro que a gente percebe A sua ironia Você acha que Reclamar Não faz mais efeito Você está cansado A gente não pode reclamar É muito benefício Nós somos muito beneficiados Todos os jogos Eu quero saber Até quando vai Você Desanima Essas situações De jeito nenhum Um clube que é tão beneficiado Não pode nunca desanimar Tem que estar até o final E assim A gente vai ver Só no final Se a gente vai conseguir Permanecer na Série A A gente conta Com esses benefícios Mas hoje Só hoje Que foi uma exceção Mas nos outros jogos O Fortaleza Se você pegar e fizer Um copilado De todos os benefícios Que o Fortaleza teve Em todos os jogos Você vai ver Que É merecido Realmente Que hoje As coisas Tenham ficado Da maneira como Ficaram Do hábito Ter ido até a beira do campo Olhado Verificado A gente nota A boa vontade Que eles tem com a gente Mas nem sempre Dá pra ajudar a gente Fala um pouquinho Só dessa sua volta Que a Arena Corinthians Você já jogou aqui Tantas vezes como Não, não joguei muitas não Não? Joguei poucas Joguei acho que duas ou três Se eu não me engano E mais duas ou três Como treinador É Poucas vezes Nessa nova arena aqui Poucas vezes Joguei muito contra o Corinthians Ao longo da carreira Morumbi Pacaembu Etc Barueri né Barueri também joguei Mas Mas Aqui acho que é Joguei duas ou três partidas Como goleiro E Mais duas ou três Como treinador Há pouco tempo aqui Sobre esse seu reencontro Com o Coelho Vocês já se enfrentaram Várias vezes Quando ele era jogador Ele ficou seis anos No Corinthians né Pelo Atlético Mineiro Também a gente se enfrenta Ele pelo Atlético Mineiro Pelo São Paulo Ele também jogou no Galo Acho que em 2007 E E pra você É sempre bom É sempre válido Assim ver sangue novo Ver Ver umas novas gerações Formando Você a gente vê Ele tá ali rouco Vivendo um dia Você já passou por isso Que ele tá passando hoje né Rogério Ele falando que É Aquele voltar Que foi onde Tudo começou Que aqui era a base Então foi o dia Os pais assistiram Um dia mais emocionante Da vida dele E você também foi Afinal você era da base Do São Paulo E treinou o São Paulo Então você entende Muito É muito legal A gente ver No futebol A realização de sonhos Como foi esse do Coelho Com certeza Ele é um menino ótimo Nós tivemos grandes embates Durante a carreira E hoje ele poder Ser treinador Do sub-20 Do Corinthians E fazer um jogo Pelo Corinthians Um profissional Independente de O Corinthians já ter Um novo treinador Contratado Ao que me consta Não sei se pra esse Seu pro próximo ano Mas é legal Você ver sempre Um jovem Tá Tá à frente De uma grande equipe Como é Uma equipe de tradição Como é o Corinthians Rogério Me permita uma outra pergunta Pra gente finalizar Já falou de arbitragem A gente entendeu bem A sua posição Tá muito claro Não, nossa posição É que a gente agradece Toda a arbitragem Que Tudo que eles fizeram Pela gente Em todo esse campeonato Brasileiro Que a gente às vezes Até se sente meio Vergonhado De vir aqui Com tantos benefícios Que a gente tem Durante o campeonato brasileiro Claro que essa é a sua postura A gente respeita E eu não vou insistir Porque imagino Que a sua resposta Não vai mudar Mas me permita Acho que esse momento Até pra eu terminar Essa entrevista Imagino Seja propício Eu tô enxergando O seguinte cenário Do futebol brasileiro 2017 O Carilli foi campeão Ele era o modelo O interino Que passou anos Como auxiliar E é sangue novo E ganha 2018 É o Felipão Que ganha Então voltam Os medalhões 2019 A gente tá muito próximo Do Jorge Jesus Ser campeão E eu tô prevendo Uma tendência De técnico estrangeiro Essa tendência Do que ganha é bom Sem uma filosofia Por trás Sem ter uma crença De um modelo De um estilo Te incomoda É algo natural Porque me incomoda Eu não vejo uma ideia Por trás E agora Muda a onda Muda a moda E eles vão surfando Do que funciona Momentaneamente Sem entender o contexto Como que você Que tá dentro Desse mercado Enxerga esse cenário Eu enxergo Que assim funciona Na moda As mulheres Que entendem mais De moda As tendências Do mercado Funcionam assim De repente Os técnicos Jovens Ganham Um técnico jovem É momento De trocar De repente Ganham Um mais experiente Não Vamos voltar A investir E assim Há um pulo Sempre do jovem Pro mais velho Pro estrangeiro Então é natural Que agora Comece mais Estrangeiros Virem Eu acho Que é legal Abrir o mercado Pro futebol Estrangeiro Porque as pessoas Vão constatar Que estrangeiros Vão perder também Aí vai ter Uma nova tendência Que vem Mas eu concordo Com você Você tem que entender O que você quer O porquê Que você tá trazendo E a gente sabe Que tem ótimos treinadores Com conceitos de jogo Bom Eu acho que hoje Foi uma prova disso Fortaleza veio jogar Aqui com o Corinthians O Corinthians deu chutão Pra todo lado No final do jogo Fortaleza pressionando O Corinthians Isso não acontecia Há anos atrás Não era uma coisa natural O futebol tá bem Mais equilibrado Mas eu acho Que tem espaço Pra todo mundo Quem tem competência Vai se estabelecer E as tendências Vão continuar Sempre existindo No mercado Isso é Automóvel é assim Roupa é assim Na medicina é assim Na estética é assim Até acho que na mídia É assim Antes as revistas Tomavam conta do mercado Hoje não existe Uma revista Hoje é tudo digital Antes os programas De tv eram fundamentais Hoje a internet Tomou conta Então assim Antes se andava de táxi Hoje se anda de uber A vida é assim Ela vai mudando E você tem que estar Constantemente tentando vencer E se adaptar O importante é que você Acredite no seu próprio trabalho E as oportunidades Elas tendem Tendem a surgir no mercado Mas o mercado Logicamente Ele segue as tendências Do momento Só pra terminar Uma última Em cima do que você falou Que eu acho que é importante Você falou Se adaptar Você trabalhou com o Osório Trabalhei Eu sempre vi você Falar muito bem do Osório Dos métodos dele Sempre te chamou a atenção Osório estudou muito na Inglaterra Ele foi no Livre Onde eu fui Vi a casa lá Onde ele olhava Treino por cima do Muro Para poder observar Treinamento de fora Mas ele não triunfou No São Paulo Talvez por ambiente político Foi treinador de uma Copa do Mundo A gente tem que respeitar sempre O Jorge Jesus talvez tenha Tido uma leitura Mais rápida Do ambiente que ele estava E ter agido Com mais eficácia Talvez do que o Osório Que chegou E ainda estava meio Que vendo onde estava O São Paulo ali Naquela situação política Complicada Que você sabe muito bem Que diferença que você vê Eu não conheço o Jesus E não conheço o trabalho De campo dele Eu acredito que deve ser Um excelente profissional Um excelente treinador Sobre essa relação Do Osório e do Jesus Eu te respondo com muita facilidade O Flamengo trouxe vários jogadores O São Paulo se desfez De muitos jogadores No meio do comando E não há treinador no mundo Não há treinador no mundo Que consiga mudar Uma lógica Que uma direção Toma Dos jogadores Ao invés de dizer O Flamengo Comprou um novo time O São Paulo se desfez De um novo time Eu acho que são Um eu posso garantir Para você Que é um ótimo treinador Que eu trabalhei O outro eu acho Que é um ótimo treinador Porque eu vejo Através dos resultados E nós não podemos comparar O time do Osório De 2015 Do São Paulo Com o time do Flamengo De 2019 Seria uma injustiça Traçar paralelos A única coisa Que eu te garanto O Osório ganhou Da Alemanha Com o México Marcando com 4 e 5 Na área Escanteio contra Então assim O São Paulo Ele jogou Uma Copa do Mundo E agora O Jesus vem fazendo Um ótimo trabalho No Flamengo Mas é o que eu falo Talvez Apareçam mais Treinadores estrangeiros E eu acho que é bom Porque vai chegar um dia Que um estrangeiro Vai ganhar E aí vai ter o estrangeiro Perdedor também E aí a gente vai poder Fazer uma análise De mercado Talvez as tendências Voltem para os jovens Para os velhos Para os mais experientes Para os considerados Estreantes Ou debutantes Isso faz parte Do futebol Mas o mais importante A ser registrado Na noite de hoje É a isenção E a idoneidade Das pessoas Que hoje Conduziram esse jogo Eu acho que isso é um exemplo Serve bem Para o futebol brasileiro Queria deixar aqui O meu elogio E a satisfação Que nós do Fortaleza Temos Para com a arbitragem E o uso Do equipamento Que tira as dúvidas No futebol Só deixar de registrado A nossa gratidão E como todos Voltam felizes Para casa Hoje os atletas Voltam felizes O torcedor Em Fortaleza Tenho certeza Que está muito Muito feliz Com o modo Que o Fortaleza Vem sendo tratado Na Série A Vem sendo tratado